O que eu vou narrar pra você agora é uma história real, porém, parece uma história de terror. Uma história de terror que é vivida por muitas mulheres. Uma realidade muito presente, principalmente aqui em nosso município, Guarantã do Norte. O que eu vou narrar pra você agora é algo chocante, covarde e macabro, que mostra a que ponto um homem pode chegar, por causa de ciúmes, a ponto de pegar a pessoa que um dia conviveu durante mais de oito anos, prometendo amá-la, respeitá-la, cuidá-la, entre outras promessas. E acaba fazendo desta pessoa, que seria a pessoa amada, a vítima, mediante a situação. Chegava até a delegacia aqui de Guarantã do Norte as informações sobre a invasão de uma residência, que teria acontecido na noite da última terça-feira. De acordo com informações que constam no boletim de ocorrências, a vítima, que trabalha em um comércio aqui de Guarantã do Norte, teria saído pra comer um lanche com os amigos do trabalho. Ao retornar pra casa, guarda o carro dentro da garagem, o carro que seria da empresa, guarda dentro da garagem e vai tomar seu banho pra descansar. De repente, começa a escutar alguns barulhos na grade da casa. Ela pensa que é o pessoal que trabalha junto com ela, portanto, são vizinhos. Mas quando ela observa, seria o ex-marido, que estaria enfurecido, com ciúmes. O homem quebra o cadeado, entra dentro da casa e começa a sessão de horrores. De acordo com a vítima, ela é arrastada pelos cabelos. O homem que um dia prometeu amá-la, cuidá-la e respeitá-la é o mesmo. O que segue com as agressões? Entre essas agressões estão puxões de cabelo, chutes na costela, no rosto e principalmente na cabeça. Essa foi a agressão vivida por uma mulher aqui em Guarantã do Norte, que covardemente foi agredida pelo ex-companheiro por causa de ciúmes. E a pergunta é, até quando nós vamos ter que relatar histórias como essa? Até quando isso vai acontecer? Um ato covarde e violento. Mediante isso, a vítima esteve na delegacia, fez então os procedimentos do boletim de ocorrências e o indivíduo, adivinha, ó, desapareceu. E de acordo com informações da vítima, ela já teria mudado de trabalho posteriormente por causa disso, para evitar problemas. Mas mesmo assim, o camarada saiu de onde mora, no bairro 13 de Maio, e foi do outro lado da cidade. E aí a gente observa como que é a mentalidade do cara. As imagens são de Renan Bottega, relatando essa história cruel. Jones Luz, da delegacia, de volta aos estúdios.